Apresentamos Air Climber Power System, um sistema completo para você perder peso, conquistar um corpo atraente e transportar saúde de um jeito ainda mais fácil e divertido. Tenha pernas torneadas, bumbum durinho e curvas perfeitas, a barriga lisinha e o abdômen definido que você sempre quis, braços fortes, costas definidas e um moral de causar inveja sem depender da academia. O Air Climber Power System combina exercícios cardio e localizados para você perder peso e ganhar mais fôlego e disposição. Estudos comprovam, Air Climber proporciona praticamente o dobro da queima calórica comparado a outros exercícios chatos e cansativos. Tudo isso de um jeito simples, gostoso e sem impacto, graças ao exclusivo sistema Air Flow. O ar flui entre estas duas câmaras blindadas que impulsionam as pernas, aceleram a queima de gorduras e tonificam os músculos num movimento constante, ritmado e muito fácil de fazer. Air Climber Power System é mais resultado com menos trabalho e mais diversão. Uma solução completa e robusta que já vem pronta para usar. Lique agora e peça o seu Air Climber Power System completo. Receba o incrível Air Climber, mais este computador de treinamento que monitora o tempo de exercício, o número de passos e mostra na hora as calorias que você já perdeu. E as poderosas Body Cart, que trabalham braços e pernas em perfeito sincronismo. E mais o exclusivo Power Pack, que transforma seu Air Climber numa máquina ainda mais poderosa. São seis programas personalizados para você perder peso e conseguir resultados impressionantes ainda mais rápido. Receba ainda este pôster gigante ilustrado para ter todas as possibilidades do seu Air Climber sempre à vista e mais este prático guia de alimentação. Air Climber Power System é uma exclusividade Polishop.